Torcedor, se inscreva e deixe um like para não perder nada que postamos por aqui todos os dias. Classificado em quinto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, time liderado sob o comando técnico de Pepa, é uma das sensações do futebol brasileiro. Com o tempo, o técnico português foi aos poucos implementando um sistema estratégico na equipe pelo qual tem dado bastante resultado a SAF Mineira. No entanto, não é o desempenho do cabuloso dentro de campo o fator que mais tem preocupado Ronaldo Fenômeno. O CEO da SAF, detentor de 90% dos direitos do clube, tem sido bastante prejudicado devido à falta de um mando fixo. Isso porque o Mineirão, sua tradicional casa, já não possui vínculo contratual com a raposa. Segundo informações coletadas pelo portal esportivo Super Esportes, os diversos processos burocráticos e operacionais que envolvem tanto Mineirão quanto Arena Independência ainda estão em andamento. No último jogo, contra o Cuiabá, o time celeste precisou viajar até Sete Lagoas para ter o mando da partida perante o rival matogrossense. Após o confronto, no qual o cabuloso foi derrotado por 1 a 0, a própria delegação cruzeirense reclamou das mudanças estruturais de campo. O centroavante Bruno Rodrigues afirmou que se sentiu prejudicado. A gente está numa sequência muito pesada. Qualquer coisa, temos que viajar. O jogo contra o Atlético Mineiro vai ser lá em Uberlândia, apontou o Camisa 9. Para o próximo duelo, o cabuloso irá encarar o galo no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Até o próximo vídeo.